Conheça os serviços essenciais para manter o seu Renault sempre novo. A dica do dia é sobre calibragem dos pneus. O termo calibrar se refere à regulagem da pressão dos pneus, por meio da insuflação de ar até o valor recomendado. Se você é viajante, o ideal é calibrar a cada 5 dias. E se roda mais na cidade, basta calibrar duas vezes por mês. A cada libra a menos do pneu, o consumo de combustível pode aumentar até 0,3% por quilômetro rodado. Ou seja, seguindo essas orientações, seu carro terá uma rodagem mais eficiente e gastará menos combustível, além de reduzir o desgaste dos pneus e evitar perfurações causadas nas ruas. Você pode verificar as instruções de calibragem na parte interna da tampa do tanque de combustível, na porta do motorista ou no manual, depende do modelo. E se precisar, temos um Pazendas completo para te atender. Procure a carreira Renault mais próxima de você e agende ao seu serviço. E aí